O CIMAP Esse é o CIMAP, o segundo CIMAP, CIMAP 2023. Já teve a primeira edição em 2018, devido a questão da pandemia, ficamos um tempo sem estar tendo sequência no evento. E agora em 2023 nós retomamos o evento e a cada dois anos estaremos repetindo esse tipo de evento, para trazer uma contribuição para o Estado relacionada à questão da discussão da parte de mecanização e agricultura de precisão. O CIMAP vai contar com 14 palestrantes, desde palestrantes nacionais como internacionais, palestrantes da área da indústria, com palestrantes também pesquisadores de várias instituições, da Embrapa, de Sosa, Nebraska, da parte da indústria, Fendt, e também de grandes grupos, como a Bom Futuro. É uma importância muito grande devido à questão de nós não termos esse tipo de evento. A gente vê esse tipo de evento somente no Sudeste e lá é mais voltado para a cana-de-açúcar. Então aqui a gente pensou nesse molde para estar tendo discussão realmente aqui no Estado, que é o Estado maior produtor de grãos do Brasil e um dos maiores do mundo. Então o tema de mecanização é um tema que sempre está em evidência, devido a sempre estar modernizando e sempre estar atualizando. Então a gente traz essa temática para poder realmente discutir e evoluir alguns aspectos, tanto de pesquisa como também evolução como questões para as empresas, até as empresas conseguirem expor melhor os produtos. e também a questão de parcerias com as universidades, expondo as ideias e tentando evoluir essa questão de parcerias universidades com empresas privadas. O evento vai ser no DMD, Centro de Eventos, na data vai ser de 17, 18 e 19 de agosto. O horário vai ser a partir das 8 horas, vai ter as 5 horas da tarde. Então contamos aí com a presença de todos.